15 jogos musicais para você se divertir. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E então galera, pronto para se divertir com o vídeo de hoje? E se você quiser um salve no próximo vídeo, digite aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Adivinha a música e o cantor pela letra. Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro, 18 quilates de bunda. Complete a letra da música. Quem está cantando? Adivinha a música e o cantor pela letra. Complete a letra da música. Quem está cantando? Adivinha a música e a música. Adivinha a música e a música e a música. Adivinha a música e a música e o cantor pela letra. Para não perder os próximos vídeos Adivinha a música e o cantor pela letra Complete a letra da música Quem está cantando? Louco, louco, louco e mais um pouco é louco Adivinha a música e o cantor pela letra Complete a letra da música Quem está cantando? Quem está cantando? Adivinha a música e o cantor pela letra Complete a letra da música Quem está cantando? Eu vou deixar aqui no card Uma playlist super bacana para você E então, contou quantos você conseguiu acertar? Escreva aqui nos comentários Me conta também de qual cidade você está jogando E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar Para que ele também possa se divertir... Beijos galera e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí